Sobre Portugal em chamas, lá a situação é a emergência climática do mundo, Ari. Portugal tem dezenas de focos ativos de incêndio florestal e pede ajuda à Europa. Brasileiro morre tentando recuperar equipamentos de empresas. Socorro! É, Amadeu, essa notícia é muito triste, né? Portugal em chamas, é isso mesmo, Portugal em chamas e o país está em alerta máximo para incêndios. No mínimo, até a próxima quinta-feira. Hoje à tarde, esses incêndios que começaram, essa nova onda de incêndios, começou no final de semana. Portugal chegou a ter mais de 150 incêndios ativos. Hoje, no meio da tarde, o governo português informou que havia 65 incêndios ativos no país. A situação mais grave é no centro e norte, principalmente no norte de Portugal, a região de Aveiro, que não fica muito longe do Porto, uma cidade bastante conhecida, bastante visitada pelos brasileiros. Há imagens, inclusive, do Porto hoje, da cidade do Porto hoje. É um céu completamente amarelo. Portugal está nesse clima terrível. A gente tem imagens aí da NASA, imagens de satélite, satélite da NASA, que foram feitas hoje, em que a gente dá para ver a fumaça que cobre uma parte de Portugal, nessas imagens da NASA. Tem sete pessoas que já morreram nos incêndios e começaram, como eu já falei, no final de semana. Uma das vítimas é um brasileiro, um brasileiro de 28 anos. As autoridades não divulgaram o nome do brasileiro. Ele tinha 28 anos, ele trabalhava numa empresa de gestão florestal no município de Albergaria Velha. E a empresa pediu que ele, junto com outros funcionários, fosse na empresa buscar recuperar alguns equipamentos. O brasileiro não conseguiu escapar e morreu nesse incêndio. Hoje morreram três bombeiros, mas um caso muito triste que está abalando Portugal, porque havia cinco bombeiros dentro de um carro. O carro foi subitamente tomado pelas chamas, dois conseguiram escapar e três bombeiros morreram queimados. Duas eram mulheres. Isso aconteceu no município de Nelas, que é um dos municípios que fica cerca de 150, 100, 150 quilômetros do porto. Portugal já pediu ajuda à União Europeia, a França e Itália já estão enviando hoje à tarde. Há aeronaves, aviões para ajudar a combater o incêndio, são cerca de 5 mil bombeiros que trabalham em todo Portugal. E muitos incêndios são incêndios criminosos. O governo português informou que três pessoas foram detidas desde o último sábado. Essas pessoas são suspeitas de provocar incêndios. É uma mulher de 33 anos, uma de 47 e um homem de 75 anos. Mas, este ano, em Portugal, já foram 29 pessoas detidas em Portugal, suspeitas de incêndios criminosos no país, Amadeu. Nájila, e a Socorro colocou no grupo nosso, é assim, um bombeiro exausto lá em Portugal. É mais bem tocante, Socorro. É assim, ele está desalentado, além de exaurido nas forças físicas, né? Isso, acho que a gente nem precisa falar, né? Essas imagens já dizem por si. Um trabalho incansável, duro, difícil, fisicamente e mentalmente. Olha aí. E volta para a luta, é um negócio, é desumano, né, professor Vila? Exato, exato, é desumano. E mostra como essa questão das mudanças climáticas, desses incêndios criminosos ou não, né? Temos problemas na Calipórnia e assim como em Portugal, que aparecem muito no mundo ocidental. E aqui no Brasil, a situação terrível que nós estamos vivendo em todo o país, né? Porque antes, quando se falava, já era grave. Se falava da Amazônia, hoje você tem todo o país. E a necessidade de políticas públicas urgentes, né? Para combater esses incêndios. No nosso caso aqui, eu acho que muitas vezes a ministra do meio ambiente é pouco ativa. Para dar resultado, não é? Para dar resultado. Ainda, para a gente fechar, socorro. Ainda há o clima assombroso no mundo. Um tufão já matou mais de 100 pessoas em Mianmar. Socorro. Perdemos, Nájula? Perdemos, Nájula? Perdemos.